A gente segue aqui com o Giro de Notícias, informando que o governo Lula assinou contratos de cerca de R$ 650 milhões com uma série de empreiteiras suspeitas da prática de cartel em obras de pavimentação. O modelo é semelhante ao que foi revelado no ano passado em auditoria do Tribunal de Contas da União sobre indícios de ação de cartel a partir de licitações na estatal da Codevasf. A reportagem da Folha de São Paulo analisou 56 licitações de pavimentação da própria Codevasf em 2022 que foram feitas principalmente no fim do governo de Jair Bolsonaro. Desse total, 47 concorrências levaram a assinatura de contratos em 2023 já sobre o governo, sobre a gestão do Lula. A auditoria do TCU foi feita durante a gestão de Bolsonaro e adotou como base um guia de combate a cartéis usados pelo CAD. O órgão afirmou ter encontrado, sim, evidências de que as ações de cartel no asfalto envolveram propostas de fachada e combinação de rodízio entre as empresas. É um absurdo, né? Isso continua acontecendo. Uma empresa apresenta, a outra empresa é parceira ali, também vai junto. Três empresas participam da licitação. Uma combina de apresentar a proposta mais cara, outra combina de apresentar uma proposta mais barata. E assim elas acabam se ajudando aí a vencer as licitações. É um verdadeiro cartel em torno dessas licitações que envolvem milhões de reais para a obra de pavimentação e nem sempre consegue atingir a empresa que presta o melhor serviço. Às vezes é a empresa ali que está naquele páreo aliado umas com as outras para tentar vencer a licitação se ao menos oferecer um serviço de qualidade. Espero muito que o TCU haja aí para combater esse tipo de ato, de atitude dentro da administração pública, seja no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, seja no governo do Lula. Isso precisa ser combatido com o máximo de urgência. TCU. 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 TCU.